Pode ir Fagner. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui nessa terça? Terça. Terça-feira com um episódio novo. Eu fico me perdendo o calendário. E hoje a gente vai entrevistar, isso mesmo, o Marcelo vai fazer a apresentação. Eu vou dar só os avisos de praxe da casa, que é para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar e blá blá blá, vocês já sabem tudo isso. E se você gosta do conteúdo, se você quiser fazer uma doação pra gente através do Pix, o e-mail, a chave é papo de cripto arroba gmail.com. Vou dar só esses dois avisos no início, pra gente já caminhar pro assunto, beleza? E do restante ao fim. Então, Marcelo, obrigado por estar aqui. Oi, não vou falar seu nome pro Marcelo apresentar, porque senão eu corto a entrada dele. Oi Fagner, ele fez assim pra quem não viu. E Marcelo, faça as honras. Obrigado, valeu Ciro, obrigado. Valeu Fagner, João. Valeu Mr. Bert também por estar nos acompanhando. É, Mr. Leandro e Joãozinho. É. Joãozinho 12. Depois eu te explico porque Joãozinho 12. Tá bom. É... Hoje a gente vai conversar muito sobre empreendedorismo, esse dinamismo desses eventos, como é que funciona. E a gente vai pontuar daqui a pouquinho quais são os eventos, como é que funciona ter essas... esse jogo de cintura e maleabilidade pra... pra conseguir se adequar aos eventos que acontecem e até às adversidades que surgem ao longo do dia. Sem mais delongas, então, vamos conversar hoje com a Sandra de Oliveira Matos. A Sandra é psicóloga, perita em trânsito, ela também trabalha na parte de seguimento de eventos, como representante do Gorilas, American Shake, também produz o Festival Poços Burger Festival e o Festival Gastronômico Mineiro. Sandra, boa noite. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. E saiba, a casa agora é sua. Sempre que você quiser vir, estaremos de portas abertas pra recebê-la. Obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. 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 que você tava falando já vem sendo uma pergunta mas antes dessa pergunta conta para a gente será psicóloga informação a escolta se você atuou e por que que você caminhou para o ramo do empreendedorismo conta essa história sua para a gente uma guinada é é são áreas diferentes mas são áreas que mexem com a com pessoas né então para atuar nesse ramo de evento e para ser psicólogo você tem sempre que olhar o comportamento humano e gostar de gente né é eu me formei na PUC em 2011 e eu fui trabalhar nas áreas sociais eu amo política pública eu amo é trabalhar com vários tipos de nuances é de prefeitura de rede de proteção social então quando eu me formei eu fui trabalhar num CREAS que é um centro especializado de violência é na cidade de Santa Rita de Caldas porque eu passei no concurso curso público lá e trabalhava no aqui em Poços como educadora social dentro de uma casa lar e é desafiador né gente casa lar é instituição para menores e isso fatores não não é infratores não é é uma instituição para menores de idade onde alguns tem família e outros não alguns estão para adoção e e outros estão temporariamente nessa casa até que a família se reabilite tem a condição de trazer a criança de volta ou adolescente e cuidar e ter os mínimos cuidados para que a pessoa se desenvolva né vai escola tenha acesso à saúde tudo então e eu amava eu amava parte eu assim é era motivador para mim então um psicólogo que atua nessas áreas ele conversa com várias instâncias você conversa com a saúde para falar com os PSF os agentes comunitários a gente trabalha muito em rede a gente trabalha com os os adolescentes na escola a gente realmente é é um amparo para que esses adolescentes e essas famílias consigam se reestabelecer não faço esse desafio é complexo porque além da vulnerabilidade das próprias as famílias há também às vezes uma deficiência dos gestores do órgão público para auxiliar se você não sentia muito isso e olha eu vou te falar uma coisa em poços nós temos um privilégio enorme sabe porque eu vou te falar e praticamente todas as famílias que precisam são atendidas aqui do top então em Poços de Caldas é uma cidade muito diferente fora padrão fora do padrão das outras então você tem um capis que atua bem quando é algum problema de desordem de surto né você tem o capis a de quando a pessoa tem problemas com drogas a pessoa sempre tem um amparo em Poços né é uma cidade incrível muito diferente só que eu disponibilizei o meu currículo e aí eu fui chamada para trabalhar na Bahia e com isso também é como psicóloga e aí como eu sempre gostei de desafios eu saí de Poços e fui para Bahia e lá ficou quanto tempo lá eu fiquei um ano um ano um ano cara e coragem assim sozinha e lá eu vou te falar a escassez é intera né então a gente só indo para lá e conhecendo a a realidade daquele povo a gente consegue entender como que os projetos sociais são importantes aqui a gente sabe que os projetos sociais é importante só que lá as pessoas trabalham o mês inteiro para receber 300 reais no final do mês é o trabalho é muito escasso e a pessoa acaba não se sentindo muito importante eu fui para Iaçu só dizem pequeno é é fica uma hora e meia de feira de santana mais ou menos perto de taberaba o povo é muito gostoso povo é muito festeiro mas a realidade lá é muito cruel então então muitas vezes eu saí para fazer visita domiciliar e eu não consegui entrar na casa porque eu não sabia se a casa ia cair em cima de mim ou não as casas lá são feitas na região mais pobre de pau a pique né de é é um barro é bem rudimentar o saneamento básico lá não acontece é normalmente as pessoas estão preferência para construir a casa que é o quarto a sala cozinha e o banheiro é fica assim sendo uma fossa fora de casa bem longe do que o quintal então é culturalmente foi um choque mas é um choque que eu me dispus a enfrentar aí e porque você retornou não quis continuar justamente por essas condições de vida não assim era um lugar muito perigoso certo era um lugar muito perigoso eu tinha alguns medos que eu nunca passei aqui eu tinha lá passei lá por exemplo lá acontecia de acabar a luz né na cidade né toda cidade acontece às vezes acaba a luz aqui em postos né estoura um poste alguma coisa se acabou a luz você tem que correr para dentro de casa porque você a você poderia ser assaltado a criminalidade é maior e é uma criminalidade diferente é uma é uma criminalidade perversa sabe algumas histórias que eu prefiro nem contar aqui para não deixar o papo muito é muito pesado mas os crimes de lá são crimes é muito drásticos muito muito violência muito alto muito chocante e aí eu retornei porque é a minha mãe ela é meia dramática toda mãe é dramática né e eu tinha uma prima da minha idade que faleceu e ela infartou então a minha mãe é que o meu irmão já tinha ido para faculdade ela se viu sozinha ela começou olha volta você não tá ficando rica aí porque o salário não era essas coisas né é você você não tá ficando rica aí se é se acontecer alguma coisa comigo eu tô sem apoio né a filha foi para ficar perto da mãe então é emocionalmente para dar esse amparo para minha mãe eu voltei mas é eu não culpo ela também não sabe de ter voltado isso não foi traumático para mim foi algo que foi necessário é não foi traumático para mim acho que foi importante eu ter saído de casa eu ter conhecido outras áreas que eu sempre quis né eu trabalhava numa área que eu amava é fiz muitos amigos lá amigos para a vida inteira é consegui fazer a diferença o lugar onde eu trabalhava tava muito feliz mas realmente a o ninho vazio lá de casa pesou muito e por amor a minha mãe também aí eu voltei mas eu voltei sabendo que eu não poderia ser uma psicóloga uma coisa tradicional aqui em postos consultório ou é pela prefeitura me aventurar de novo na prefeitura aqui é eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa diferente e aí pesquisando alguns cursos eu porque você tinha esse sentimento foi lá na barriga e despertou isso não é porque posso que posso tem a pitágoras e a puc eles formam a cada seis meses uma turma e aqui em postos para o mercado tá saturado sim e aí as pessoas acabam baixando muito valor das consultas então era um caminho que eu não queria era um caminho que eu que eu não não dispus esse tempo fazer assim a então eu vou partir para outra área dentro da psicologia e aí é eu tinha teve um curso que era lá em Belo Horizonte Belo Horizonte que eu me tornava psicóloga especialista em trânsito o curso lá em Belo Horizonte lá em BH a mãe manda voltar ela vai para BH mas o curso ele é intensivo mas eu vou brincar perto da Bahia Belo Horizonte é ali é ali a Bahia para eu chegar em Açu quando eu ia de avião demorava 17 horas eu resolvi vir uma vez de ônibus eu gastei 36 e cheguei aqui sem coluna só que Belo Horizonte era um curso intensivo então que que eu fazia eu ficava 21 dias lá voltava estudava a a matéria voltava para lá fazia mais 21 dias e isso é esse curso o curso de psicóloga especialista em trânsito dura dois anos nossa mas dois anos de 21 dias assim dois anos é a cada seis meses então são quatro idas para Belo Horizonte só quatro dias de 21 dias é dava para ela para ela cansar de mim e mandar cinco meses aqui ela vai passar os 21 dias finalmente vai para Belo Horizonte aí chega no 18º dia ela pode voltar a filha pode voltar já deu saudade né e aí é nesse curso eu fiz os três primeiros módulos que eu me tornei perita né eu não concluí porque posso estava passando pela municipalização do trânsito nessa época né então como curso era de quatro módulos no no primeiro ano que eu tava aqui eu entrei numa depressão muito grande porque você imagina só eu saí da Bahia onde eu era super ativa eu não voltei porque minha vida tava ruim porque não tava dando certo porque eu tava insatisfeita eu voltei no auge né da da minha profissão lá é e eu vim para cá e fui ser mais uma psicóloga formada sem serviço e eu não me sentia útil então foi um tempo foi muito difícil para mim muito difícil onde o que eu me apegava só nesse curso né o de perito em trânsito o psicólogo especialista em trânsito e aí nesse quando eu fiz o terceiro módulo que eu voltei eu voltei e fui para dentro na prefeitura falar assim já que eu tinha que é fazer um estágio e eu gostava tanto de política pública falei assim olha é o psicólogo perito em trânsito é aquele que as pessoas conhecem mais a daquela pessoa que dá faz o teste psicotécnico sabe assim é esse psicólogo que quando a gente fala é o psicólogo especialista em trânsito normalmente as pessoas associam a esse nicho certo né que então eu voltei ou eu poderia é atuar numa clínica para ajudar a fazer os testes psicotécnicos lá ou eu eu poderia ir para essa área social dentro da prefeitura e aí quando eu cheguei lá e eles acharam que eu já ia ser contratado eu falei assim não eu estou procurando um estágio aí ele falou assim não aí pessoal da prefeitura falou assim nossa mas a secretaria de defesa social acabou de mandar um requerimento para gente para gente contratar uma pessoa para cuidar da parte de estatística e educação no trânsito que é a área da psicologia a área que uma psicóloga perito em trânsito atua só que nada na vida é fácil né eu fui lá conhecer o coronel lima que era o secretário da época e aí eu contei para ele né toda a minha trajetória ele falou assim olha eu interesso muito em ter você aqui comigo mas já que você tá fazendo esse estágio você vai ficar aqui 30 dias gratuitos né trabalhando para gente para cumprir a sua carga horária de estágio e caso de certo a gente pensa num contrato para você e aí falei tá bom a secretaria não tinha nada 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 quando a gente chegou quem ajudava no trânsito era PM que a PM não é da prefeitura do estado e os guardas municipais a GM só que a GM tem uma 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 série de função né a GM ela cuida do patrimônio ela faz ronda ela a gente como faz exclusivo para trânsito é então foi um caminho que a gente descobriu a gente foi fazendo e foi foi vendo que tava certo então nesse mesmo nesse meu primeiro mês eu criei um projeto educacional e é que agora eu não vou lembrar um a é que era postos de caudas cuidando de você nesse projeto educacional a gente fazia como eu quando eu amava trabalhar em rede eu fui trabalhar em rede também na defesa social então eu chamei a PRF para trabalhar com a gente é eu chamei o SES Senac para trabalhar com a gente eu trouxe um um monte de outros órgãos para ajudar a município para lição trânsito e para gente tirar um pouco tá cabeça da e para a população que o trânsito é ruim ou que o trânsito é perigoso porque na verdade quem faz o trânsito somos nós então a gente tinha um projeto para reduzir os acidentes que a gente conseguiu brilhantemente é nesse projeto educacional eu tinha várias ações então a gente tinha blitz educativa a gente é as blitz educativas a gente fazia com panfletinhos entregando por os motoristas a eu tenho tinha uma amiga na na promoção social que os menores infratores ela mandava tudo para mim e aí chegando lá eu dava uma palestra sobre o trânsito e eles me ajudavam a conscientizar os os motoristas sobre a segurança no trânsito porque quando as pessoas é pensam é na multa a multa na verdade ela é só um corretivo ela é um empuxão de orelha para prevenir algo mais grave que é você se assistindo tentar sem cinto que é você é andar dentro do limite de velocidade então é a gente tentou mudar um pouco a concepção do trânsito em que eu posso dentro da área da estatística é a gente via as localidades onde tinha mais acidentes aí eu passava para a engenheira que a engenheira foi contratada junto comigo a engenheira de tráfego aí a gente fazer um estudo na área para ver o que a gente conseguia colocar naquela comunidade por exemplo se fosse uma rua tradicional eu cheguei a fazer algumas reuniões tudo em 30 dias não fiquei dois anos depois que eu escrevi o projeto e eu fui para a rua ele me aceitou você aqui tem né ele não conhecia mais ninguém mas ninguém já que se inscreveu esse projeto ou seja demonstrou boa vontade é a gente fez um e para João Pinheiro é quanto foi instalar os radares a gente fez um muita divulgação de 60 quilômetros era o limite de velocidade ali a gente conseguiu é diminuir muito os acidentes eu acho que pode ter muito mais acidente não tem mais mesmo mas quase sempre é o que acontece agora geralmente ou é pessoa que tá fugindo da polícia ou é é às vezes tem alguma festa grande aí a pique lá de São João aí o pessoal consome bebida alcoólica vem aqui cai no rio tem umas coisas ainda assim mas não tem tem como é a gente diminui mas a gente também conta acabou a vontade das pessoas com bom senso ainda né e mais um projeto que eu mais gosto é um que eu fiz nas escolas municipais que aí eu fui lá no no hotel viu que ela mundo com e o pessoal nacional Ian pedi um patrocínio ganhei um uma viagem é a circular deu uma uma anos não deu passagem avião circularinha ó ó ó né ou né vou não meu até carro para levar lá para o aeroporto aí eu fiz um concurso nas escolas é e municipais para que as pessoas começassem a as as escolas começassem a ensinar sobre o trânsito para as crianças. Então, as crianças tinham que redigir um texto, no mínimo oito linhas, sobre o trânsito e fazer um desenho. Aí o desenho da criança ganhadora virou um mascote, que era o Edufinho. O Edufinho, que a prefeitura, ainda nessa gestão, ainda usa. Ele é um mascote que entra, às vezes, no campo. A gente fez ele também em computação gráfica, para ficar naquele painel de avisos da João Pinheiro. Quando tem alguma obra, alguma coisa, às vezes ele aparece lá também. Como é que ele é? Eu vou te mostrar uma foto. Porque eu acho que eu não estou muito nesse trânsito, não. Não, quando eu te mostrar, tu vai ver. Eu não vi. Se eu ver a foto, eu posso acordar falando. Já vi sim. Eu... E você procura e responde uma coisa. João Pinheiro tem que ter a terceira faixa mesmo. Então, na verdade, eu sou psicóloga do trânsito. O meu foco é no comportamento das pessoas. É porque, assim, a terceira faixa, ela foi feita para ser uma faixa mais lenta. Para dar mais caminho para o ônibus. A João Pinheiro, nos horários de pico, principalmente às cinco da tarde, se não tiver a terceira faixa, ninguém anda ali, não. Então, o congestionamento ali é bravo. Acho que para ter a terceira faixa... Na verdade, ela já está saturada. É que fica complicado, né? Porque para ter a terceira faixa, talvez você tinha que reduzir um pouquinho para sair também. Porque a terceira faixa ali é quase meia faixa. E tem aquela coisa, né? O recapeamento, eles não arrancam as faltas antigas. Eles vão colocando em cima do outro. Daqui a pouco está nivelado do Cristo. É, já está na calçada já. Aí já virou uma porta faixa. Ferrar o pneu aí, entrar naquela bala ali, você está perdido. Perdeu o pneu, perdeu o roda, perdeu o dia. Nesse aspecto, eu lembro quando eu morava na grande cidade de Botelhos. Um abraço para os botelhenses que nos assistirem. Você morou lá? Olha aí. Ah, mas quando você errar na letra? Antes disso. Ah, tá. Aí, eles recapearam, só que esqueceram de recapear. Esqueceram não, só recapearam a faixa e esqueceram de fazer o acostamento. Ou demorou para fazer. Toda hora tinha que ficar capotando lá. Porque ficou um desnível tão grande, aí às vezes o carro errava, pum, capotava. Aqui, ó. Essa é uma ação que a gente fez em frente à escola, ó. Com o Edufim. É um... É o quê? Ele é tipo um semáforo. É um semáforo. É, ele é um semáforo, só que a cabeça dele é uma placa de pare, e aqui a gente tem mensagens educativas no vermelho, no verde, no amarelo e no verde. E a pessoa que ganhou, foi para onde? Você nunca viu isso mesmo? Edufinho, não lembro do Edufinho. Eu também não lembro de ver. Edufinho. Tipo Edu fofinho. Tipo Edu fofinho. É, mas na verdade, quando ela colocou, ela quis falar. O Edufinho era de educação fofinha. Ah, ó, viu? Quase. Ah, mas foi legal o mascote. Foi. A gente fazia muitas ações. A pessoa, você comentou que a pessoa, a criança que vencedora, ela ganhou a viagem. Acho que ela foi. Foi para onde? Eu não lembro. Mas alguma cidade de Praiana, alguma coisa assim? Que legal. Dentro da rede do Hotel Nacional. Sandra, a gente passou os dois anos, esterrou o contrato. Aí, o que acontece? Eu sabia, porque a minha imagem estava muito ligada à gestão que estava, né? E aí, eu sabia que eles iam cortar. Assim que acabasse o meu contrato, não ia renovar, não ia... Eu não ia ter mais nenhum cargo na prefeitura. E eu fiquei com medo de ter aquele sentimento que eu tive quando eu voltei para a Poços. De meio que abandono, assim, né? É. Me dificultando, de repente, pum. Não é de abandono, é de não se sentir útil. Eu acho que é o pior sentimento que você pode ter. Não se sentir útil. E aí, eu moro em cima da fábrica do Gorilas. Lá na... Na... Não, na Monsenhor Alderich. Ah, não, aqui da fábrica. Eu acho que ainda tem lá. Lá ainda é fábrica, não é? Lá ainda é fábrica. Lá ainda é fábrica. E eu ia muito lá e conheci o Adriano, que era o dono exclusivo de lá. E aí, eu cheguei para ele e falei assim... Ele estava lavando a fábrica e eu tive uma ideia. Falei assim, olha, como eu gosto tanto de tomar cerveja, o bar vive lotado, eu vou montar uma Kombi e vou sair fazendo evento, vou sair vendendo o shopping na rua, como se fosse fácil, né? Sua ideia não era nem de ser revendedora deles e vender a cerveja deles nos bares. Era vender mesmo para o consumidor final. Para o consumidor final. E aí, só que a minha ideia era montar uma Kombi exclusiva Gorilas. Ah, tá. Aí eu cheguei para o Adriano. O Adriano estava lavando a fábrica lá e falei assim... Contei para ele a minha ideia. Aí ele olhou para mim e falou assim... Você já tem a Kombi? Falei assim, não. Não, mas eu arrumo. A Kombi é de menos, a cerveja é o que é importante. Só que ele falou assim para mim... Ah, quando você tiver a Kombi, você volta. Não deu muita trela para você. Nenhuma. Oh, eu vou te falar. Aquilo me deu um gás. Eu queria matar ele. Se você tiver a Kombi, então, quero ver, hein? Eu queria matar ele. Eu acho que eu levei aquilo muito para o pessoal. Em 15 dias eu estava com a Kombi. Olha, o que é bom, né? Não perdeu a posta, que legal. Às vezes a gente é motivado com desafios. Pelo não. O não dele me motivou. Eu vou te falar. Aí eu cheguei... A primeira pessoa... Nem passei na minha casa para mostrar para a minha mãe a Kombi. A primeira pessoa que viu foi ele. A primeira pessoa que viu foi ele. Você não criou a Kombi? Aqui, a Kombi. Não, mas quando eu montei... Só que eu primeiro montei ela também, né? Eu comprei ela. Eu comprei ela em botelhos de uma pessoa que fazia transporte de pessoas. Era uma Kombi mesmo, Kombi? Ou era tipo uma van? Era uma Kombi. Uma Kombi mesmo, Kombi. É uma Kombi, menino. Você nunca viu minha Kombi? Não. Gente, esse moço não é de posto, não. Ele não é de posto. Ele não é de posto. Eu acho que eu saio na rua e eu fico tão focado no que eu preciso fazer que eu não vejo o que dói, né? O que acontece é o que dói. Você tá muito pra dentro de você mesmo, cara. É, muito ensimismado, como dizem. E você nem passeia, não participa de eventos. Eurocêntrico. Eurocêntrico. É, Europa. Eu não sei se você não tem eurocêntrico. Você não tem eurocêntrico. Não, eurocêntrico. É. Aí, eu montei, eu comprei, montei a Kombi e, gente, eu vou te falar, é um desafio. Porque, assim, quando eu comprei a Kombi, eu tinha medo de dirigir a Kombi. Porque todo mundo me colocava medo. Por ser um carro onde não tem proteção pras pernas. Então, todo mundo falava assim, olha, se você bater, o que vai te atingir primeiro é a perna. Que não sei o que. As pessoas que te queriam bem, falavam isso, né? Sim. E eu vou te falar. Tem hora na vida da gente que você não escolhe ser corajoso, não. Então, você tem que ser. Eu tinha comprado, o único dinheiro que eu tinha, eu tinha comprado a Kombi. Pra transformar ela já é um outro absurdo. E você transformou antes de levar pra Adriano? Antes de me levar pra Adriano. Quando eu levei pra Adriano, aí ele ficou todo feliz. Subiu dentro da Kombi. Viu os equipamentos. Desceu. Deu ideia. Não sei o que, não sei o que. Vamos adesivar a Kombi agora. Deu ideia pra Adriano. Já gastei o dinheiro, Adriano. Agora, você ajuda aí. Chegou pra passar na tua cabeça, depois você fez todo o serviço, você comprou a Kombi, que pôr ela e chega pra lá, não me querendo. Não, é... Na verdade, não. É que o que acontece? Quem adesivou fui eu. Também. Também. Porque o que acontece? Naquela época, o Adriano, ele não tinha muito shopping. Ah, tá. Então, eu tinha que pegar de todo mundo. Quem tinha um pouco... Às vezes eu ligava pra ele, ele falava assim, Ah, Sandra, eu tenho 100 litros aqui só. Aí, como que eu... 100 litros não paga um evento longe e tal. Tem que vender mais. Mas aí, eu trabalhava também muito com a Gonçalves. O Marcelo e a Fernanda me ajudaram muito, muito, muito nessa época. Tanto que o primeiro show que eu tirei foi Gonçalves. Olha. O pessoal até acha que o Gorillaz e o Gonçalves tem Richa e tal. Eles têm questões comerciais, né? Onde todos querem... Mas são muito nidos, né? Não. Não são nidos? Não. Ah, eu acho que são, sim, nidos. Não. O Marcelo, pelo menos, falou... Não, o Marcelo falou que eles são nidos. Mas eu não sei se a Gorillaz não faz parte da linha da cervejaria. É, não faz. Não faz. Ah, é, eu entendi. É... É, eu não sou nidos, Nath. Não, são questões comerciais, né? Não, eu falo isso. Não consegui conversar com o outro. Se tu tem esse trato um com o outro, né? Não, não são inimigos. É, inimigos não. Mas o que que acontece? Todo mundo quer ter o seu chope representado nas melhores casas de poços, né? Lógico. Então, é, eles ficam mais nesse quesito. Mas eu, enquanto Sandra, Lauren e tal, a gente sempre mantém uma postura muito cortial, de ajuda. A gente é muito nido, né? Lauren é uma outra pessoa. Lauren é a minha empresa. É, a minha empresa chama a Lauren. Então, dentro da liga, tem a Passo Preto, a Led, a Rio, que eu amo eles, né? É, uns eu amo mais, outros eu amo menos, mas... Mas a gente se ajuda muito em evento, né? Tanto o Marcelo me ajuda, eu ajudo a Gonçalves. Em evento, é um ajudando o outro, sempre. É, e aí, o... Eu fiz, e aí ele começou a me dar... É, me servir alguns tipos de chope, né? Não eram todos que ele tinha, era uma quantidade limitada, e ele não conseguia fazer em volume. Mas, por exemplo, você montou a Kombi pra quantos litros, assim, ou quantos, né? Sua intenção inicial era fazer o que, assim? E como foi o primeiro evento? 200 litros, sair da rua, o que que era o seu plano inicial? Menino, escuta. E qual foi o primeiro evento que a Kombi foi? Saiu o chope? Escuta. A primeira é... O chope foi o Gonçalves. Foi. É. Mas, o que que acontece? Eu vou te contar. Eu não pesquisei nada. Nada, nada, nada. Eu entrei de cabeça nesse empreendedorismo sem conhecer, sem entender, sem saber que o chope espuma, que tem hora que você não consegue tirar por nada, nem por um milagre. Empreender é muito difícil. Eu não tinha carregado um barril. Se o Adriano, ao invés de falar pra mim, vai lá comprar a Kombi, ele tivesse falado assim, cata aquele barril pra mim, eu não tinha comprado. A abordagem dele foi diferente. Se ele falasse assim pra mim... É. Se você teria desistido, não tava aí no sucesso. Eu acho que eu teria desistido. Eu não sabia nada, nada, nada. Você já carregou um barril de chope? Pesadíssimo. É muito pesado. E eu passei por situações... Já. Já? Não, sozinho não. Ah. Uns 50, sozinho não. Mas eu passei por situações que só tinha eu. Só tinha eu e a minha mãe. Várias vezes. Nem uma alma bondosa passando pela rua pra levantar o barril. Não, olha... Olha, são seis anos que eu trabalho com isso, né? Vai fazer sete. Então, é muita história, é muita coisa, é muita super... Mas, André, quando você pôs supor, eu coloquei o primeiro barril dentro da Kombi. Você já sabia pra onde você ia? Ou você falou assim, e agora o que eu faço? Eu comprei a Kombi. Aí, o que que acontece? Eu ainda nem tinha saído da prefeitura. Ah, você ainda tava nesses dois anos de contrato. É. Tava no finalzinho, mas... Tava no fim, mas eu tava ali, né? Aí eu não tinha saído da prefeitura e ia ter um jogo de futebol. futebol do Corinthians cocaudense. E a gente tem uma lei municipal que não pode vender pepida alcoólica ao redor do jogo. Aí, o que que eu fiz? Eu pedi pro seu Antônio Molinari deixar eu vender chope ali em frente a Cristal São Marcos. Aquele estacionamento que tem em frente. Ele deixou. Só que ele falou pra mim o seguinte, olha... Quando tem um jogo assim, é... Muitas pessoas usam o estacionamento pra deixar... Usam parte de estacionamento. Eu vou te pedir uma coisa. Você usa, cobra a entrada, só que você cuida daqui. Você cuida pra que ninguém invada a loja, pra que ninguém cause nenhum dano ali. Então, a condição de eu... Usar o estacionamento. Usar o estacionamento era fazer a cobrança e gerir aquele local pra ele. E ele falou, olha, eu não quero nada. Ele foi muito bacana comigo. Muito, muito. Ou seja, de tentar vender o chope, você já virou organizadora de um estacionamento. Foi. Pra um evento, né? Só que, na verdade, eu tava com o Edufinho lá no campo. Eu tava cuidando de fazer a ação social. Eu deixei minha mãe, meu pessoal lá da minha família cuidando do estacionamento e da venda do chope. Eu vendi seis copos de chope. Aí veio aquela frustração de não ter vendido nada. Eu vendi seis copos de chope. E aí, eu adquiri uma dívida na Gonçalves de mais de três mil reais. Pela quantidade de chope que você pegou, era consignado ou não? Não, porque eu não sabia trabalhar com chope e eles também... A gente falou assim, nossa, um jogo do Corinthians vai vender muito. Todo mundo vai querer tomar cerveja. É, só vai ter a gente lá vendendo cerveja, cerveja artesanal. Não tem como não vender, né? Então, eu enchi a Kombi. Então, eu acho, eu não me lembro ao certo, mas eu acho que eu fiquei devendo três mil e oitocentos reais na Gonçalves. Nossa, só na Gonçalves. É, foi só na Gonçalves. Foi só na Gonçalves esse dia. Aí, a sorte... E o estacionamento? O estacionamento deu os três e oitocentos. Olha! O estacionamento salvou. O que eu peguei todo o dinheiro que eu consegui no estacionamento. Estacionamento. Cheguei lá, tipo, nota de dois, nota... De cinco. Eu cheguei lá com um bolo, assim, falei assim, olha, é isso. Aí, o que eu fiquei? Dinheiro é dinheiro. É. Só que o que eu fiquei? Com um monte de chope. Verdade. Aí, eu fiquei com um monte de chope. Falei assim... O que eu vou fazer com isso? Agora, o que eu vender é lucro. Aí, eu peguei o meu irmão e a gente... É, subiu na Kombi e a gente falou assim, ah, vamos vender nas cidadezinhas. Só que a gente chegava nas cidadezinhas e não podia vender. Porque a gente era ambulante, tinha que tirar o... O Alvará. O Alvará. Então, eu saí... É... Fui pra... Eu fui pra Campestre. Eu cheguei até Poço Fundo. Nossa. E ninguém deixava a gente vender. Você parava lá e falava assim, eu dou autorização municipal. Não tem, pode ir embora. E ninguém deixava. Antes que eu aprenda, né? A mercadoria. Aí, eu voltei. Voltei e... Eu juro. Aquele dia, eu tomei um copo de chope falando assim, gente, o que eu fiz na minha vida? Todo o meu dinheiro tá aqui. Aí... Guardei os barris na câmara fria. E o... E você comprou uma câmara fria também? Não, aí eu guardei na própria Gonçalves, né? E aí, foi indo, sabe? Teve o carnaval, mas o carnaval a gente também não podia vender. A gente vendeu um pouquinho só, de forma clandestina. Depois fomos embora, porque eu gosto de fazer as coisas tudo na legalidade, sabe? Poços não dava abertura pra gente vender de maneira nenhuma. Então, hoje, eu agradeço muito ao prefeito, sabe? Porque ao prefeito, ao Ricardo, ao Celso Donato, que foram pessoas que ficaram do meu lado quando o negócio apertou. Por quê? O mundo desabou, né? O negócio não conseguindo vender. Não, olha... A cidade não tinha o incentivo de cervejareiros. Ó, a gente ficou... Eu fiquei pelo menos quatro anos sem conseguir vender nada aqui dentro de Poços. Eu só vendia pra fora. Aí você participava... Você começou a participar dos eventos? Ou, tipo, cidadezinha ainda tentando obter o alvará? É... Ou autorização? Não, aí... É... Nesse mundo, contato é tudo. Eu fui conseguindo contatos de alguns organizadores. E aí você foi participando desses eventos particulares. E aí eu fui participando de encontros de food truck. Uhum. E aí foi dando certo. E aí foi... Mais pro estado de São Paulo. Uhum. Sabe? Foi dando certo. Ah... É... Teve, assim... Vários... Eu consigo te falar vários. Olha... Depois desse evento... A vida é dura. Depois desse evento... Que... A gente fez... Do jogo de futebol... Aí eu saí com a Kombi... E fui andar... Às cidades... Tentando vender o shopping. Sim. Aí eu vi que não funcionava. Aí eu entrei... No Facebook... E fui na página de eventos... E vi lá... A queima do alho... Que é até em Vargem Grande do Sul. O organizador chama William Osnir. E aí... Ele cobrou... De mim... Dois mil... Pra... Eu... Ir lá... E vender o shopping. Falei assim... Ó... Você quer participar do evento? A taxa de entrada é dois... A taxa de entrada é dois mil. E antecipado. Antecipado. Aí... Eu já tinha o shopping, né? Peguei o shopping. Peguei mais um tanto de shopping... Porque a expectativa era de você vender bem. Sim. Eu ia ser exclusiva... É... Fui lá antes... A montagem do palco era enorme e tudo. Fui conhecer o ambiente. Fui conhecer... Peguei uma pousadinha do lado... Da onde ia ser o show... É... Aí chegando lá... Não aconteceu o show. Nossa. Não teve o evento. Eram pra ser três dias de evento... O organizador pegou o dinheiro de todo mundo... E... Sumiu. Sumiu. Era golpe. Que isso. Que que é isso? Sumiu. Hoje... Deu os dois contos até hoje. Aí tá por aí. É, não. Aí eu entrei no tribunal de pequenas causas... Mas... Quem... Dá golpe... Tá acostumado... Então... Eu tinha tudo. Eu tinha contrato. Eu tinha... Flyer da festa. Eu tinha tudo. Então... Você não imaginava essa surpresa. É... O juiz deu causa ganha pra mim. Além... Além do reembolso... Ele deu lá... É... Danos morais. Danos morais. Danos materiais. Só que... Tipo... Quem é... Quem dá golpe... Já é profissional. Você não levou dinheiro. Você ganhou, mas não levou. É. Aí... O que que acontece? A ação fica... Ele não pode colocar nada no nome dele... Se não vai pro penhor, alguma coisa assim. Mas... Mas se recebeu, você não recebeu ainda, né? Não. O que é isso? Ou seja... Você já tá caminhando, né? Com dificuldade. Na hora que você acredita que vai conseguir alguma coisa... Que vai te dar um respiro... Respiro... Golpe. Golpe. Aí eu olhei pro meu irmão... Aí eu falei assim... Olha... Eu acho que eu não aguento. Aí ele falou assim... Se você aguentar... Eu acredito que dá certo. Isso você lembra mais ou menos a época que foi? O ano? É... Fui... Seis anos atrás era? 2016, mais ou menos. Então foi março de 2016. Março de 2016. Aí depois... Depois do golpe... O que? É... Depois do golpe, o que aconteceu? Não, a vida é trágica. Olha só. Aí o Adriano conseguiu pra mim... Pra... Não. O Adriano não. Aí eu tinha contratado uma moça pra fazer o meu apoio jornalístico, de divulgação, de mídia. Certo. E ela é excelente. Ela foi uma parcerona. É a Jéssica Balbino. E a Jéssica Balbino fazia flipossos. Aí a flipossos, a Gisele me chamou. Essa não tem tombo. Essa você tem certeza que funciona, que dá certo. É. Aí a Gisele me chamou e me deu espaço ali pra gente fazer levedos e letras. Então tem sempre um showzinho, a gente monta uma tenda, as pessoas compram um livro lá na feira, sai, é um ambiente gostoso pra que ela possa conversar sobre o livro, sobre a palestra, tá? Gostei. Já fui? Você já foi? Ah, garoto. Então. Todo ano eu posso lá. Finalmente é Marcelo. Até que enfim alguma coisa, né? Até que enfim. É, mas ele não vai no levedos e letras que ficam lá fora. Foi, foi. Foi. E aí, lá... Muito legal. Diga-se de passagem. Lá, eu consegui, falei assim... Falei assim, olha, se eu pegar um evento assim, eu acho que vai dar certo. Que lá, tipo, eu consegui fazer, acho que de lucro, deu... No primeiro ano, deu coisa assim de 3 mil reais. De lucro. Não, só dos fatos, você conseguiu receber alguma coisa. É, só não ter dado problema de novo. Então. Só que aí, a Kombi fundiu o motor. Aí os 3 mil foi pra consertar o motor. É. Custo do conserto. 3,5 mil reais. Aí, eu saí da Flipossos direto com a Kombi... Proficina. 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 Então, esse caminho que eu percorri foi um caminho muito difícil. Foi empreendedorismo do zero mesmo. Foi do zero. Nesses eventos que eu acabei pegando, eu conheci um produtor... Que ele me enganou muito. Ele fez um evento e ele, bem ou mal, um pouquinho de dinheiro sempre estava ganhando. Depois que eu consertei o motor da Kombi, bem ou mal, estava ganhando. E aí, esse produtor, ele começou a me iludir. Falando assim, olha, se você vier comigo, eu levo só você de cervejaria. Olha, se você me pagar adiantado, eu consigo fazer Poços, consigo fazer Alfenas, consigo fazer outras cidades. Não, me paga adiantado porque eu vou fazer Franca. E Franca vai ser só você. E aí, eu fui pra Franca com ele. Aí, chegando próximo ao evento, eu tive que pagar 12 mil. Pra ele. Pra ele. Aí, eu paguei 12 mil. E na semana do evento, ele me ligou e falou assim, olha, Sandra, o evento não vai acontecer. Nossa. Aí, eu falei assim, por quê? Ele falou assim, olha, porque eu preciso pagar os bombeiros. Se eu não pagar o alvará dos bombeiros, não vai acontecer. Aí, eu falei assim, é quanto? Aí, ele, 4,800. Aí, eu fui lá e dei 4,800 pra ele. Mais aqueles 12 anteriores. Mais os 12. Aí, no dia do evento que eu tava lá, tinha um guindaste que precisava subir lá no evento, que o bar, que o evento chamava Bar nas Alturas. Então, ele era um guindaste que puxa uma plataforma e as pessoas consomem a cerveja lá em cima. A ideia é boa. Excelente. Só que aí, se a execução é boa, mas a ideia é... Só que aí, o cara, pra colocar o guincho lá, falou assim, não, eu só recebo adiantado. Eu só recebo adiantado. E eu quero 3 mil. Você falou agora, eu quero ficar em pé. É. E aí, ele veio e disse, Sandra, eu preciso de mais 3 mil, senão não vai ter festa. E aí, nesse evento, eu perdi 26 mil reais. Contando seus custos, né? Com meus custos. Custadia, alimentação. É, porque aí eu tive que levar a gente daqui. Eu aluguei um caminhão pra levar o shopping. Mas você vai ter um prejuízo de 26, porque não aconteceu o evento? Aconteceu, mas não deu público. Então, você bancou o evento. Nossa. Não deu público. E o público não apareceu. É. Que isso. Caraca. E eu fui dando todo o dinheiro que eu tinha pra ele, eu fui dando, eu fui dando. O último que ele me pediu foi... Em pé, você tinha que dar 12 mil. Esse produto aí é da onde? Desculpa, perguntar. Ele chama... Quer que eu fale o nome? Não, eu falo que você só tem que ser. É. Pode ser de poços, mas talvez... Pode. Ele é de Monte Belo, mas ele era casado com uma moça daqui de poços. Então, ele vinha aqui e precisava a sogra dele e tal. Em tese, você tinha acertado com ele 12 mil reais. 12 mil reais. 12 mil reais. Mais quatro mil e oitocentos. Não. O resto foi pedindo que não era dela. Ah, sim. O 12 mil foi o contrato do risco. É. Você vai trabalhar comigo, por 12 mil você é exclusivo naquela festa. E aí você acabou pagando mais oito, sete... Aí eu paguei mais sete, oitocentos, que teoricamente não era meu. Sim. E aí ele... E ele não te devolveu esse dinheiro? Não. Até hoje também. Vocês não têm noção. Ele, a cara de pau, a tamanha, que ele mandou a esposa dele me chamar pra um evento. Nossa. Ó, vou fazer outro negócio, mas agora é bom o negócio. Não, isso foi agora. Agora... Nossa, ele teve essa coragem ainda. Ele teve essa coragem. Mas, tipo, gente assim, levanta e cai rapidinho. Ele fez mais três eventos e já caiu de novo. E que também começa a se queimar, né, com as pessoas que vão participar junto com ele. Não. Você conta a história pra outra pessoa e fala, não, não vai com ele. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu só tô aqui hoje porque eu sou sincera e honesta. O que me mantém aqui hoje é a minha personalidade e o fato das pessoas acreditarem em mim. Porque nesse que eu perdi os 26 mil, aconteceu um milagre financeiro. Um milagre financeiro na minha vida. Você ganhou na Mega Sena. É quase. Se fosse uma Mega Sena... Quase. Eu vou passar de mania, né? Eu vou passar de todos. Nesse evento, tinha... E eu vou te contar. Nesse evento que foi muito ruim, muito ruim. Eu tomei um milkshake. Que era do American Shake. Eu falava assim, gente, que fantástico é esse milkshake. Eu quero uma franquia dessa pra mim. Eu quero uma franquia dessa pra mim. E como que eu ia fazer se eu tava quebrado? O último pedido desse organizador era pra que eu pagasse o segurança, que tinha tado R$ 1.500. Eu falei assim pra ele, eu vou tirar da onde? Eu já não tinha mais nada, 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 nada. Todo o dinheiro que tinha tido. Todo o dinheiro. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Eu voltei sem nada. Nada, nada, nada. Você chegou a pagar o segurança, não? Não. Não cheguei, porque eu não tinha realmente. Eu fiquei devendo... Eu paguei a maior parte da cerveja disso. E eu fiquei devendo R$ 1.750 pra Montana. Eu não tinha. E eu nunca devi na minha vida. Eu nunca devi na minha vida. Então, foi um período que eu tava... Mega estressada. Nossa. Aí que eu me afuntei na cama mesmo. Eu me afuntei na cama. E... E aí, o... Aí você tomou meu milkshake. O Adriano me ligou. E falou assim pra mim. Ô Sandra. Vai ter o Kutubir aqui em Poços? E eu... É... E eu queria alugar a sua Kombi. Aí eu falei assim. Olha, eu não vou cobrar de você, não. Só que a Kombi não tem gasolina. Aí ele falou assim. Então, vamos fazer o seguinte. Eu... É... Encho o tanque da Kombi. E... Te... É... E te entrego com o tanque cheio. Falei assim. Tá bom. Na hora que ele foi pegar a Kombi. Ele falou assim. Ó... Sandra. É o seguinte. Esse evento, se não der nada. Se não der nada. É... Você fica... Fica tranquila. Vai lá e faz o evento. É... Eu já paguei a taxa. Se não der nada, você não precisa nem me devolver a taxa. Mas quebra só pra mim. Vai lá. Tenta e tal. Aí o evento que eu fiz era o Cult Beer. E eu... Fez eu e minha mãe só. Só eu e ela. Desesperançosas. Desesperançosas. A gente conseguiu cinco mil reais em lucro. Sim. Cinco mil reais em lucro. O que é que eu fiz? A primeira coisa. Paguei o Montana. Me sobrou... Três mil. Sim. E eu... E como... As pessoas... Olharam a situação lá de Franca. E ficaram com muita dó de mim. Porque eles viram que eu tinha caído... Num golpe. Num golpe. Próximo de outro golpe ainda. É... Eles falaram... Eles... Iam ter... Iam ter um evento em Americana. E eles chegaram pro Fabiano e falaram assim... Ô Fabiano... Quem é o Fabiano? O Fabiano é um organizador lá de Americana. Ah, tá. Aí eles falaram assim... Fabiano... Eu conheci uma moça... Que olha... Eu fiquei com muita dó dela. É... Aconteceu... Dela cair num golpe lá do cara de Franca. Que iludiu ela. Ela perdeu todo o dinheiro que ela tinha no evento. É... Dá uma oportunidade pra ela. Traz ela pra fazer o evento com você. É... Ela é uma menina boa. Que não sei o que e tal. E aí começaram a falar de mim pra ele. E aí... Ele me mandou mensagem. E... Falou assim pra mim. Me contou. Que as pessoas estavam me indicando. E colocou uma taxa. Baixíssima. 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 Todos os restinhos de chope que eu tinha. Eu peguei. Eu peguei. Coloquei dentro da Kombi. E levei pra Americana. É... Então... Tinha restinho da Asp. Tinha restinho do Gonçalo. Tinha restinho de todo mundo. Que já tava pago. E tinha chope que tava lacrado ainda. Porque não tinha dado ainda 10 dias entre a minha quebra e esse outro evento. Certo. Vendi tudo. Ó. Sucesso de evento. Deu 8 horas. E foi num bairro. Era um evento de um bairro. Deu 8 horas da noite no domingo. Eu não tinha mais o que vender. Que maravilha. Aí sim. Eu... Olhava... Eu não acreditava no que tinha acontecido. Parece que tá dando certo. Enfim. Alguma coisa. Gente. Eu saí do nada. Eu saí de menos R$ 1.700. Pra... É... Consegui fazer um evento numa... Num bairro. E consegui vender. E vender bem. E as pessoas... É... Acreditaram. Então fui lá. É... Agradeci muito. Essas pessoas... A maior parte ainda fazem eventos comigo. E... E de lá pra cá... É cair e levantar. Tem evento que... Nesse mundo de evento... Você tem que ter um capital grande. Um capital... Eu tô percebendo. Porque você tá comentando. De dinheiro muito grande. Feira ou coisa que você vai... Você tem que pagar um dinheiro alto. Pra poder participar. Sim. Eu faço eventos... Em áreas longe. Sabe? Em Taubaté. Então... Quando... A gente pega eventos tão longe... É... Pedágio, gasolina, alimentação... Hospedagem, estadia... É... São coisas... Que... Que... O shopper artesanal... Ele já é caro. Que... Você tem que ter um giro grande. Sim. Né? O shopper... A margem é baixa também. A margem é baixa. Porque o shopper é caro. É... As taxas estão cada vez mais altas. Então... Sandra... E você já consegue hoje... Perceber um evento... Talvez tende a ser furada. Você fala... Vem participar desse aqui... Você paga 10 mil de taxa... Vai ser muito bom e tal... Você fala assim... Mas como é que é o negócio? O cara vai te contar nessa... Você fala assim... Hum... Você já conseguiu... Tá tendo esse feeling hoje... De... De sacar essas coisas? Olha... Eu vou te falar... É... Fazer evento... A gente compara... Como... A pessoa que... Que joga... Todo evento... É uma caixinha de surpresa. O que você acha que vai virar não vira? O que você acha que não vai virar e de repente vira? Todo evento... É uma caixinha de surpresa. Então... É... Às vezes meu feeling erra muito. Erra muito. Ultimamente eu tenho acertado. Mas... O que que acontece? As pessoas que estão na estrada... Elas se ajudam muito. Porque... A vida de quem participa de evento... Que... Que vende seu hambúrguer... Seu... É uma vida de esperança. Você sempre acredita que você vai vender... Que vai ser bom... Que tal... Mas... A esperança é uma realidade... Nem sempre condiz, né? Então... É... A gente se une muito. E... Tem organizador... Que... Os organizadores... Fazem vários eventos. Por exemplo, Campinas. Geralmente os eventos que a gente faz em Campinas... Vem de bem. Então... Mas são mais caros também. Ou não? Não. Não? É... As taxas... Seguem um padrão. O... Assim, ó... Pro... Pra sobremesa... A taxa é bem mais em conta. Pro shopo tá... É um absurdo. É mais caro. É muito caro. Pro shopo é muito caro. Aí... Por isso que... Assim... Pra você ver lucro no shopo... Você tem que vender demais. Você tem que vender demais. Tem que ter demanda muito alta por bebida. É... Não, porque o custo dele estar no evento é alto. Ah... Não, sim. O custo nunca é menos de 2, 3 mil. E tem gente que põe porcentagem em cima da venda. E aí você tem que usar gelo. E o gelo derrete. Aí tem que comprar mais gelo. Aí você tem que comprar mais gelo. Então... É... É... Aí... É... Ó... Enquanto isso que você tá ganhando... Eu ia entrar na parte depois... Por que você resolveu fazer os eventos? Eu ia falar do milkshake. Fala... Enquanto você tá... Porque você tá com o crime igual. Tô com o milkshake bom... E tô trabalhando e ganhando dinheiro agora. O milkshake bom... O milkshake é bom... Aí quando eu consegui... Porque... Aí eu consegui ser conhecida. Porque... O trunfo de dar certo ou não... É as pessoas gostarem de você... Te conhecer e acreditar no seu trabalho. Se isso acontece, você tá blindado. Então... Pode vir 20 cervejarias. Quem já trabalhou comigo... E tem a referência... É... De uma pessoa honesta... De uma pessoa que preza pela qualidade... De uma pessoa que atende bem... E não vai me trocar. Eu sei que a Sandra vai estar lá... Que ela vai prestar o serviço adequado... Ela é ponta firme... É... E que se der alguma coisa errada... Ela vai resolver. Nem que ela tenha que sair do bolso... Ela resolve. É... Eu nunca deixo faltar produto... Eu nunca... Sabe? Eu sempre penso no melhor... Então... As pessoas que... Começam... E eu agrego também... Né? Às vezes... Evento de carro antigo... Me chamam pra ir lá... Aí eu falo assim... Mas vai ter banda? A pessoa... Vai... Vai ter banda... Já tá no seu custo... Aí eu... Tá... Vou colocar isso no meu custo... Mas aqui... No carro antigo... Eu vou dar pra... Pra vocês... 20 graus... Porque... Pra gente interagir com o povo... Então... Quem trouxer o carro... Que... Tiver com o documento... De mais longe... Ganha um chopp... Quem conseguir responder tal pergunta... Ganha um chopp... Então... Eu... Eu consigo... É... Fazer com que o meu produto... Também faça parte do evento... E que... Seja atrativo... Então... O organizador... Ele gosta de presentear... A... Quem tá no... No evento... Sim... Então... Eu... Os participantes... É... Com esse meu jeito... Também... Não só de ver lucro... Mas de querer que... Que o negócio aconteça bem... Eu consegui fazer... Muitas pessoas ser fiéis a mim... E aí... É... Eu consegui garantir... Alguns eventos bons... Só que... Quem é empreendedor... Fica... Não pode ficar parado... Não... Eu hoje... Eu fico pensando... O que que eu posso fazer melhor... Fico aqui no... Fico aqui no... Pé do Leandro... Pra ver o que... Que mais que a gente pode fazer... Então... Quando... Deu... É... Que eu vi que... A Loren... Que é a minha empresa... Que vende chope... Conseguiu andar muito bem... E que eu tinha... Uma reserva... Aí eu liguei pro Marcelinho... Falei assim... Marcelinho... Marcelinho é do milkshake... É do milkshake... É o dono da franquia... Agora... Eu quero... Comprar o American Shake... Tanto que ele nem me cobrou taxa de franquia... Porque ele já me conhece... Ele sabe como que eu... Que eu vou ser com ele... Né... É... A gente tem uma parceria muito bacana... Então... Ele gostou que eu representasse a marca dele... Então... Eu acabei adquirindo pra... É... Eu na verdade... Entrei... O milkshake entrou pra mim... Pra ser um extra... Uhum... O principal ainda é o chope... Pra ser um extra... E o principal chope... E aí... Na pandemia... Ele virou... A minha... Principal fonte... É isso que eu ia comentar... Eu perguntei de 2016... Ela falou assim... Agora você tá desenvolvendo... Tá desenvolvendo... Tá desenvolvendo... Pandemia... Que acabou todos os eventos... Pandemia... E não... E o que ficou de dinheiro da gente... Em eventos do... Da galera... Ficou... Mais de 15 mil... De... De dinheiro... Empenhado em outras... Verdade... Porque até fechar... As coisas estavam girando... Tava... E de repente fechou... Não... Eu lembro que assim... Ó... Na semana... Que fechou... A gente ia ter o Vibeer... Da pai... Na outra semana... A gente ia ter o Cult Beer... Que era o evento que me levantou... Lembra? Sim... E... Olha... Foi uma sucessão de... De catástrofes... Não... E todo mundo imagina... Não... Acho que daqui 15 dias volta... Volta daqui... Ah não... Mas é mais 10 dias... Dá mais de uma semana... E o negócio... Aí a reabriu... De repente fechou de novo... E eu perdi muito produto do American Shake... Porque é um... Muito produto que é um leite... No começo da franquia então... Da franquia... Foi antes da pandemia... Do milkshake... Ó... Gente... Empreender é difícil mesmo... E não adianta... Não é porque... É... O chope dá certo... Que o milkshake vai dar certo... Isso eu descobri... Que vender chope é diferente de vender milkshake... E que... É... Não tem regra... E eu não sei... Ninguém sabe o caminho das pedras... É todo dia você tendo que se... Reinventar... E reaprender... A... A... A arte da venda... O... Milkshake... Eu comprei em novembro... Antes da pandemia... E aí... Fechou... Novembro de 19... É... E aí eu comprei o milkshake... E comprei uma Ducato... Pra puxar o milkshake... Em novembro... Em dezembro... Fundi o motor do Ducato... Nossa... Nossa... Foi 16 mil motor do Ducato... Que isso... 16 mil... É... Olha... Eu vou te falar... É muita persistência... É muita persistência... Aí fez o motor do Ducato... Começou a... Girar o milkshake... Não... Aí o que que acontece... O motor do Ducato... Não faz assim... Não faz assim... Porque quando o motor te fundiu... É... É capeçote... É negócio de vela... É umas... É bico... Não sei das quantas... E... Não tem... Se comprasse tudo novo... Era melhor comprar outro carro... Então... Então... A gente teve que... Pesquisar... Procurar peças... Pega peças identificadas... Às vezes... A Ducato... Foi ficar pronta... Em... Fevereiro... Em março... Não é... Em março... Já era... Nossa... Fechou tudo... Que isso... Em março... Já era... Só que... Aí foi bom... Porque... O... O... Primeiro produto... Lá da... Do American Shake... Os leites... Tudo eu perdi... Porque venceu... Porque a gente ficou esperando... 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 E nada... De... De voltar... De voltar... É... E... Não tinha como fazer nada... Como que eu dava leite... Pro povo... Não dava... O que... Alguma ação solidária... Eu não dava pra fazer... Porque o sorvete derrete... Você não podia juntar o povo... Não conseguia nem dar... Nem... Tive que perder o... O leite... O leite... E era... Uma... Eu não sei se vocês lembram... Mas... A situação era... Pelo menos a situação... Que passava pra gente... Na TV... Era tão delicada... Que a gente tinha medo de respirar... Sim... Sim... A primeira... É... A gente não saia de casa... Medo... Receio... A gente não tinha noção... Se realmente o negócio... Era tão grave... Se não era tão grave... Mas ao mesmo tempo... Você tinha... Toda uma... Uma hora de... De tensão também... Sim... A primeira vez que eu fui no supermercado... Eu lembro que eu fiquei um tempo... Pra conseguir... Porque eu tinha medo... Sim... De respirar... Eu saia... Com uma letinha de supermercado... Que era... Pra minha casa... Pra casa do meu pai... Pra casa da minha tia... E pra casa do Coronel Lima... Que eu ajudava ele também... Eu fazia quatro compras no supermercado... E a gente não tinha certeza de nada... Nem se a máscara... Realmente era algo que nos protegia... Adequadamente... É... É tudo muito novo... Eu adorava isso... Ô... Ô Sandra... Deixa eu perguntar uma coisa pra você... Antes de você... Deixa eu entrar na parte... Por que você resolveu... Depois fazer esses dois eventos... Que você mencionou... Os festivais... Os festivais... Então... Aí... Eu... Comecei... A ser conhecida... Fazer um custo maior também... Né? Muito maior... O risco de um festival é gigante... O risco de um festival é gigante... É... O que que aconteceu... Eu... Comecei a ser uma pessoa conhecida... E uma pessoa referenciada... Então... Eu tinha muito contato... Como eu fazia muito evento... Eu tinha contato com a pessoa que faz o som... Com banda... Com... A própria Fili Poços... Hoje... Quem faz... A curadoria... Das bandas... Sou eu... Que legal... Que legal... É... Ou seja... É um fora, né? Você tá na comida e bebida... De repente vai... Gerenciar também a banda... É... É... Demonstra que o seu trabalho tá sendo bem avaliado... Sim... Ninguém é uma coisa só na vida... Essa... É... É o que eu... A lição que eu tiro, sabe? Que... A gente pode ser o que a gente quiser... E... Nenhuma profissão é limitante... Você... Assim... É... Por mais que eu não atue na área da psicologia e tal... Mas eu tô me divertindo também por outros caminhos... Né? E a Sarah ainda tá presente na sua vida... Todos os dias... É... Hoje eu tô muito cansada em... Em participar de eventos... Mas o que mais tá me motivando é... É... O planejamento... Então eu gosto muito de planejar eventos... Gosto muito de estar... Então hoje... O meu irmão e eu tenho alguns ajudantes... Eles me dão... Uma força maior em estar mais presente nos eventos... Em abrir, em fechar... Então assim... Eu vou... Mas não... Tão assídua... Quanto era... Quando eu tava antes... É... É... Até mesmo porque eu falo pra eles que hoje o meu papel principal... Não é ficar só servindo, cobrando, tirando o chope... Né? É... É... O trabalho de pastidor que eu faço... É... Ajuda todo mundo... O trabalho de pastidor... De... Por exemplo... É... Meu irmão... Ele vai viajar pra... É... Cruzilha... E eu tô aqui participando do podcast... Sabe... Então... Ele... Tá mais à frente na parte operacional... E eu tô mais no planejamento... Você tá mais na gerência de tudo... É... Mas eu sempre... E principalmente na região... Eu sempre participo dos eventos... Ainda mais porque tem organizador que se eu não for... Eles não fecham comigo... Vira uma personalidade... A Gisele é uma... Tem uma personalidade... A Gisele se eu não estiver no evento... Ela não... É porque... Por mais que seja algo seu... Não é você... Você traz essa segurança a ela... A personalidade também... E os festivais... É... E... E... E a gente acaba ficando muito amigo... Eu amo a Gisele... O marido dela é sensacional... As pessoas que trabalham com ela... Então... Se torna mais gostoso o evento... O evento que... Que eu faço com... A GSC... Que é o Posto Zé Jazz... A Feira do Livro... É muito gostoso... Por elas também, né... Porque a gente fica amigo... Aí... É... O que que aconteceu? Como eu comecei a ser um... Um... Pessoa... Que... Começou a entender do Paranauê todo, né? É... Aí o Bruno... Que tem a Trash Burger... A hamburgueria... Ali próximo ao... 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 Ao VN... Uhum... Com a pandemia... Eles tinham feito... Ele e os amigos da hamburgueria... Eles... Eles fizeram um festival de hambúrguer... Para... Acionar melhor o delivery... Para que as pessoas que estavam em casa... Consumissem mais... Numa época que estavam... Numa época que estavam escassas... A... Os recursos... Né... Então... O... O Poços Burger... Ele nasceu na pandemia... Ele nasceu da ideia dele de fazer o Poços Burger... Mostrar as hamburguerias na cidade... Para a população... E... Vender mais... Uhum... É... E... Quando ele foi... Fazer... O... O Poços Burger... Atrás do Palace... Ele me chamou... E... Perguntou o que eu achava... Tal... E eu ia ser só uma participante... Uhum... E aí... Eu fui dando dicas... Ideias para ele... Dando referência... Né... De quem poderia montar... Quem... Quem ele poderia trazer... O que ele poderia fazer... E tal... Faz isso... Faz aquilo outro... É... Aí ele começou a falar... Mas parece que... É... Como se ele tinha noção de vários eventos... Foi fácil para você lidar com... Com esse... Começou para ele... Parece que a Sandra sabe bastante desse negócio... Então... Aí ele falou assim para mim... Sandra... É... Eu vou abrir o jogo para você... Eu estou com uma proposta... Da Ambev para torcinar o meu evento... Aí... Ele colocou lá... O patrocínio da Ambev... E falou assim... O que você acha? Falei assim... Olha... Vamos fazer umas contas? Aí a gente fez umas contas... Falei assim... Ó... Se a Ambev... For melhor... Você tem que fazer com a Ambev... Se eu conseguir te dar uma contraproposta... É... Eu vou... Eu vou pensar em uma contraproposta para te fazer... Mas... Da meu modo de ser sincera... Falei assim... Mas eu acho muito difícil... Eu cobrir a Ambev... Então eu acho melhor você ficar com ela... Porque eu tenho que ser sincera... A Sincere e a Honestidade me trouxeram até aqui... E aí ele me ligou... Falou assim... Ó... Tem como você vir aqui na hamburgueria? Aí fui... Ele falou assim... Sandra... Mesmo... Se a Ambev patrocinar meu evento... Eu quero você no meu evento... Aí ele... Você aceita ser minha sócia? E aí... Eu aceitei... Agora... Agora mudou de figura... É a situação... Aí eu aceitei... E aí toda a parte... É... Operacional... A gente faz... Só que aí eu falei para ele assim... Olha... A gente... Eu tinha muita referência do Cult Beer... E eu falei para ele... Olha... A gente consegue um monte de coisa... A gente consegue pagar TV... A gente consegue dar entrevista... A gente consegue produzir arte... Só que... A gente precisa... Ter uma boa comunicação... Em mídias digitais... E aí... É... Eu e ele... A gente tinha cada um 50% do evento... Falei assim... Eu conheço uma pessoa que vai ajudar a gente... E aí eu trouxe a Paola... Aí a Paola ficou com 10% do evento... Para que ela gerencie... As nossas redes... E para que ela nos ajude... Com os influencers... Então essa parte é dela... Porque eu vou te falar... Hoje... A gente só teve sucesso no Poços Burger... E no Festival Gastronômico... Porque foram dois sucessos... Por conta... Que muita gente ajudou a gente... A gente teve mais de 23 influencers... É... É... Nos ajudando... Nos apoiando... As... É... Redes... Aonde ir... Poços de calda... Sabores de poços... Ajudou muito... E assim... Eu sou muito grata... Porque... É... É muito tenso um evento... É muito tenso... Porque você tem o seguro do evento... Você tem... Os seguranças que tem que trabalhar... Como é um evento... Se chover... Dá problema... Tem bombeiro... Não... Tem tudo... Tem bombeiro... Tem... É... O pessoal da limpeza... Tem a parte de segurança... Tem o seguro do evento... Almarai... Essas coisas todas... Tudo... E aí... O que que aconteceu? Nesse meio tempo... O Bruno... Ele... Teve uma proposta de emprego em Recife... Que ele é de lá... Então... Toda a parte de documentação... Sou eu que faço... E ele foi pra lá? Ele foi... Ele foi... Mas a gente é... É muito parceiro... Ele é uma pessoa muito criativa... Uhum... Mas... E aí... E aí é isso... Ele... Ele... Me mostrou que eu sou capaz... E agora eu tô indo... Nossa... Que top... E agora eu tô indo... A... A própria Gisele... Também me dá muita liberdade... Né... Na... Na feira do livro... Uhum... Mas... A gente quer... A gente tem planos de expandir... O Poços Burger... Principalmente... Para as outras cidades... Aí seria o nome da cidade Burger? É... Botelhos Burger? É... Ou levaria o nome de Poços mesmo? Não... Não... Aí... Porque o que que acontece? Nós... É... Que fazemos... Parte de eventos itinerantes... É muito difícil... Você chegar numa cidade... E ficar... É... Pouco tempo... Embora... Uhum... A nossa intenção... É de valorizar... Os comerciantes... Aqui de Poços... Uhum... Então... Quando eu trago Poços Burger... E eu coloco... Oito hamburguerias... Artesanais... Lá... A Bistrô... A Blend... A Cozinha 115... A... A própria Trash... O Lion BPQ... A gente... Coloca... Para que... As pessoas... Tenham... A referência dos estabelecimentos... Uhum... Então... O tempo todo... Eu falo... Olha pessoal... Bistrô... Ela tem uma loja aqui no centro... Mas ela tem na Zona Sul também... A Blend... Ela fica ali... Na Santo Antônio... A... A nossa intenção é que... A população de Poços... Prestigie o comércio local... Cria uma referência... E acaba aumentando a venda... Desses locais... Não só durante o evento... Mas durante o ano todo... Uhum... Então... A gente não quer... Fazer eventos... Exploratórios... A gente quer fazer eventos... Que divulguem a nossa cidade... O... O... De comida mineira... A gente... Além de trazer... Outras opções... A gente trouxe... Os empórios de Poços... Né? Que vende o queijo... A cachaça... O salame... A gente trouxe a prosa mineira... Que legal... É... Então... Lógico... Todo mundo visa... Ganhar dinheiro... Claro... Uhum... Mas... É... Oitenta... O que a gente quer... É que sempre... Oitenta por cento... Do nosso evento... Seja de comércio local... Pra que... Girar a economia da cidade, né? É... E pra que a gente tenha realmente um objetivo... Sabe? Não é... Algo... Eu nem vou criticar... Porque a gente faz isso lá fora, né? Eu viajo... É... Lá fora... Mas eu não quero que... Outros organizadores venham com a sua equipe... Tragam entretenimento... Mas que o comércio seja prejudicado... Não... Eu quero unir as duas coisas... Eu quero trazer entretenimento... Pra Poços... Quero contratar a maior parte de artistas de Poços... Quero valorizar quem a gente tem aqui... E... E quero que... Agora entrando na parte de política pública... A gente perceba... Que o turismo... E a cultura de Poços estão mudando... A gente... É... Essa gestão que tá modernizando tudo... A gente não tá mais no tempo das charretes... Né? O turismo mudou... O nosso público mudou... É... É só a vida das universidades muda o público... Totalmente... Mas... Mas... A própria liga das cervejarias mudou isso... Sim... A Gorilas... A Gorilas é pioneira... Né? Não tem nem como falar de cerveja... Sem falar da Gorilas... Sim... Né? A nossa cerveja é clássica... É bem feita... A água de Poços é sensacional... Pra cerveja... Então isso tem que ser valorizado... O público antes... Quando eu tava lá na faculdade... Que a gente tinha... É... Que a gente estudava a terceira idade... Pra ver como que a gente... Teria que se adequar e melhorar... Hoje a gente consegue atender a terceira idade como antes... Né? Com todos os passeios turísticos... As termas... É... Esses passeios clássicos que Poços tem... Mas com o ar moderno... Né? Hoje... Até com o novo público também... É... É que o público também se transformou... Ele ficou um pouco mais exigente... Algumas coisas... Mas nós, a cerveja artesanal... A gente atende... Quem tem 20 anos... E quem tem 80... É... Então... É muito interessante... Participar e fazer... Eventos... Que atingem... Que contemplem todos os públicos... Porque antes... Eu acho que a gente ficava focado... Em maior de 60 anos... E não é o objetivo de ninguém... Né? É... A... Quanto mais... Diverso seja o nosso público... Quanto mais pessoas a gente consegue atingir... Todos nós ganhamos... Até mesmo porque Poços... É uma cidade que vive do comércio... Sim, com certeza... Né? A... A nossa cidade tem muita característica... Quer dizer... Indústria... Mas... Comércio é muito forte... Moçandra... Eu vou cortar um pedacinho... Pode ir... Pode falar... Eu tava conferindo a informação... Eu queria... Eu queria entrar num outro ponto... Que você comentou comigo... E isso me chamou muito a atenção... Toda hora você comentou... Eu comecei a trabalhar... Põe uma pancada... Deu um desânimo... Comecei a trabalhar... Põe uma pancada... O que que te motivou... A não desistir... Porque em muitos momentos... Que você comentou... E eu acredito que isso aconteça rotineiramente... Porque é um desafio... Você fala assim... Puts... Não aguento mais... Vou parar... Vou desistir... O que que fazia você falar assim... Não... Não vou desistir... Vou tentar mais uma vez... Eu não tinha opção... A falta de outra... A falta de outra opção... Outra opção... Mas você poderia falar... Não... Vou voltar pra psicologia... Vou bater na prefeitura de novo... Vou... Não... Eu... Eu só tinha essa opção... Sabe... Porque... Daquele desafio do Drano... O impacto foi muito grande... Você queria fazer aquilo... Ah... Mas aquilo já tinha passado... Em alguns momentos... É... Você já tinha conseguido a come... Você já tinha ido... Em alguns momentos... Eu acredito que assim... Ó... Eu tive que fazer dar certo... Eu tive que fazer dar certo... Eu me empenhei o máximo... Pra dar certo... É... É uma força de vontade... Por que... Por que eu te pergunto isso... Porque as vezes... A gente fala assim... Não quero mais... Aí fala assim... Não... Mas eu só tenho essa opção... Não... Você tem outras opções... Eu podia voltar... Eu podia voltar pra psicologia... Eu podia viajar... Sei lá o que... Não... Eu cheguei a pensar... Eu cheguei a pensar em... Em vender minha Kombi... Em emprestar outros serviços... Outros concursos públicos... Exato... Mas o que que eu falava assim... Não... Vou fazer dar certo esse trem... Eu acho... Além de achar que... Não... É... Tem só esse caminho... É... Uma vontade... Do que isso... Eu acho que eu ficava... É... Um pouco incomodada... Pelo... Pela mesmice... E pelo salário baixo... Né... Né... Então... O salário de um psicólogo... Que trabalha nos serviços públicos... Na minha época... Era muito baixo... Muito baixo... Então... É... Se a gente for pensar... Em seis anos atrás... Né... Um... Eu... O... O salário foi uma coisa motivador... Mas... Eu realmente... Eu acho que eu sentia que eu... O caminho era esse... Uhum... Mas esse é o caminho... E eu só preciso... Lutar mais nele... Não, mas na verdade... Eu não acreditava muito não... Não... Eu não acreditava... Eu fazia o melhor... Pra tentar dar certo... Mas eu não tinha outra opção... Não venho de família rica... Eu não... Tenho outra base... Eu não tenho quem me escorar... Eu acho que... Pras pessoas que... Tenham... Alguém que... Que o apoia... Alguém que o escore... Eu acho que é mais difícil... Do que pra mim... Porque... Era a água batendo na punta... O tempo todo... E a minha mãe... Ela... Ela... Ela acreditava muito em mim... Então talvez... Eu acho que eu não ia te decepcionar ela... Entendeu? Eu queria... Não sendo um psicólogo aqui... Mas... Tentando... Trabalhar esse lado... De entender realmente... Porque... O grande ponto que eu vejo... É que as pessoas... Elas tendem a desistir... Porque... Começa a ter a diversidade... No começo... É... E para... E você não... Você... Você passou disso... Você conseguiu... Você tinha várias oportunidades... Para... Desisto... E ainda assim... Você poderia falar assim... Desistir... Porque o golpe foi grande... E todo mundo... Ao seu redor... Fala assim... Não... Realmente você tem razão... E você falou assim... Não... Vou perseverar... Era... É isso que eu estava... Será que é... Também sua mãe... Fala assim... Não mãe... Eu vou... É eu... Também não quero voltar a ser isso... Porque isso é um salário ruim... E eu estou mostrando o que eu faço... Olha... Eu... Estou tentando arrancar alguma coisa aqui... E... Num podcast... Eu ouvi o Cariano falar... Que todo mundo que tem mãe chata... Se dá bem na vida... Então... É... Não é que a minha mãe seja chata... Mas ela pega no pé... Sabe? E eu acho isso muito necessário... Alguém que te pega no pé... Alguém que te cobre... Alguém que te desafie... Então... É... Eu sempre olhei para ela... Eu sempre via que ela acreditava muito em mim... Eu precisava dar uma resposta... Então... Eu pensava todos os dias... Como que eu poderia melhorar... E eu penso hoje... Todos os dias... Como eu posso melhorar... Top... Top... É... Muito... Eu... A gente... Estou até fazendo um curso... De oratória... Estou... Lá na Vox? Lá na Vox... Ah... Garanto que não é bom... Porque esse daqui fez... Ele conta algumas coisas... E o poder de convencimento aumentou tanto... Que ele fala assim... Não... Claro que eu te falei... Mentira... Manda um abraço para o Galo... Ou para a Jennifer... Para o Wesley... É... Então... É... É o tempo todo... O... 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 O que que eu posso melhorar... O que que eu posso fazer... O que que eu... Eu fui para o curso... Para isso também... Para refinar... É... Para refinar ideias... Para... Hoje eu tenho muita gente... Que depende de mim... Que acredita em mim... Eu posso melhorar... Então... Quem é empreendedor... Eu estava conversando com a irmã da Gina... Do Pizza na Roça... Ah... E ela falou... Que assim... Muita gente passa na vida da gente... Né... Eu estou aí com dois eventos... Duas representações... E eu fico pensando... O que mais eu posso fazer... E ela... Falou assim... Sandra... É... Isso é empreendedorismo... É... Quantas pessoas... Passam na sua vida... Quantas pessoas... Nesses... Seis, sete anos... Trabalharam para você... E ninguém teve... Uma expertise... Um estralinho... Um... De empreender também... Ou até teve... É isso que eu estou falando... Porque... Você está fora da curva nisso... Com todo o respeito... A todo mundo... Que de repente... Mas você está fora da curva... Porque você... Foi... Perseguiu... Caiu... Levantou... Bateu... Caiu... Levantou... Às vezes as pessoas passaram pela sua vida... E tentaram... E pararam... Mas você não... Entende? Sim... E é isso que eu estou... Eu estou maravilhado... Que é com essa quantidade de história... Que você tem... Que te permitiria... Desistir de tudo... E você não desistiu... Não... Realmente... É... Eu... É como se fosse uma obrigação... Eu tenho que fazer dar certo... Alguém tem que olhar para mim... E tem que acreditar em mim... Sou uma pessoa boa... Sou uma pessoa boa... Não estou roubando... Não estou sacaneando... Não estou fazendo nada... Eu mereço... Vencer no que eu estou buscando... Porque eu não estou querendo ser desonesto... Estou querendo fazer o melhor... Não... É... É... Exatamente isso... E hoje... Como tem muito assédio... De... É... Outras pessoas vendendo o mesmo produto que eu... É... Como permanecer... É isso que me faz permanecer... É o que as pessoas acreditam... E o que elas veem em mim... Sim... As pessoas aqui de Poços... E da região... Claro... Porque... É... Você já conhece bem regionalmente... Eu fiz muito parceiros... Na... Na região... E... Eu luto... Sabe... Eu luto pela marca... Até hoje... Ninguém... Teve uma reclamação de mim... Lá no Gorilas... Ou no American Shake... É... Clientes... Assim... Não... Não vou te falar... Que... A gente acerta... Até mesmo porque... A gente... Convive... Com alguns extras... Que não estão habituados... A... Fazer as vendas que a gente faz... Ou então... A tratar as pessoas como a gente gosta... Mas... Quando eu vejo algum erro... Eu sempre procuro... É... A pessoa... Sempre procuro consertar... Porque... É... Eu agradeço muito... A cada cliente... E a cada pessoa que... Conseguiu... Enxergar em mim... Potencialidades que... É... Eu não... Eu não sabia que eu tinha... É... Eu te falo... Hoje... O que me segurou... Eu... Olhando pra trás... O que me segurou... É... Foi a minha sinceridade... E a minha honestidade... Eu acho que é... As duas principais... Características... Que eu tenho... Eu até queria ser... Uma pessoa criativa... Eu tento ser... Mas... A criatividade... Ela ainda é... É um exercício... Você vai ver no curso da Vox... Que você é mais criativa... Do que você imagina... Eu imaginava que eu era... Não criativo... Eu percebi que... Até que eu sou... Razoavelmente... Razoavelmente... Criativo... É... Ô Sandra... Pode ir... Só pra comentar... Uma característica que eu percebi em você... Além da sinceridade e da honestidade... Eu acho que você busca... Também esse lado... Que é... Fazer com que o seu negócio dê certo... E às vezes até... Tomando um prejuízo... Porque muitas vezes a pessoa... Ela é honesta e sincera... Mas ela se acha tão dona da razão... Que ela não enxerga o outro lado... Que é às vezes a visão do cliente... E às vezes pelo que você comenta... Você fala assim... Não... Eu prefiro às vezes perder um dinheiro... E deixar a pessoa satisfeita... Mesmo sabendo que talvez... Ele não esteja tão coberto de razão assim... Mas eu quero que ele também se saia satisfeito... Então eu acho que esse lado... Que você também busca... Então são... Esse tripé... Eu acho que... Sim... Quando você me perguntou... Ah... Você já não tem o feeling... Pra você saber qual evento você participa... Qual evento não... Falei pra você... Eu acho que não completei... Mas... Eventos em Poços... Em Campinas... Que são eventos menos arriscados... Porque... O pessoal já conhece a gente... Já... Consome da gente... Já tem uma margem de confiança que dá certo... É... É muito fácil fazer... Muito fácil fazer... Agora... É... Eu tenho um organizador... Que ele faz... Algumas cidades... É... Muito... Longe... Extrema... Que... 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 Não... Não é extrema cidade não... Ah... Muito extrema no sentido de ser longe... Não... Extrema é uma ótima cidade pra ser evento... Mas é longe também... É... Mas... É... Mas... Mas aí... Por exemplo... Ele... Ele faz um evento em... Em uma cidade muito pequena... Muito longe... Tal... Eu tenho que estar com ele... Eu... Teve um evento em Poços... Depois do aniversário da cidade... Que eu pedi pro organizador... Três vezes... Pedi... Não faz... Troca data... Vamos fazer em outra data... Eu te ajudo... Troca... Não faz... Conclusão... Fez... Fez... Todo mundo levou prejuízo... Eu sabia que eu ia levar prejuízo... Mas eu... Eu tô com ele... Nos eventos bons... E nos ruins... Quando... O evento... Você falou da chuva... Sim... É... Alguns eventos... Principalmente... Eventos... É... Filantrópicos... Sociais... Que ajudam a entidade... A... Eles têm um orçamento limitado... Então... Eles colocam uma taxa... Muito alta... E aí... Você aposta... Você vai ou não... Nesses... Nessas taxas muito altas... É... Eu sempre vou... Aí... Esse ano choveu... Aí... A pessoa veio... Né... Meio sem graça... Pedindo desculpa... Falei assim... Não... O que a gente combinou... Tá aqui... E... Outra coisa... É... Quem tá nesse meio... Tem que aprender... Que... Hoje... A pessoa pode estar passando por dificuldade... Mas... Ela te abre... Mil caminhos... Ela conhece você... Se o evento tá ruim... Se choveu... Se... A pessoa já tá no... No... No prejuízo... Então... Graças a Deus... Que eu consigo... Suprir um pouco... Do que ela tá perdendo... Sim... Pela experiência... E tudo mais... Você... Eu acredito que a gente pode ficar aqui... Mais 12 horas... Até meia noite... Tem assunto... Significa dizer que você terá que voltar aqui... Não... E quando eu for fazer meus eventos... Por favor... Me chama... Pra eu falar deles... Claro... Claro... Dá vontade... Convidado... Convidado... Sempre... Antecipadamente convidado... Sempre... Ô Ciro... Vamos pedir pra Sandra passar os contatos... É... Você quer passar os seus contatos... Caso alguém queira... Chamar você pra algum evento... Eu não sei como é que funciona... Mas... Você tem que chamar pro número da empresa... Seu celular mesmo... Rede social... Não... É... É o meu celular mesmo... É... Mas... Eu acho que... Tô até pensando se eu dou ou não... Mas eu vou dar meu celular... Porque... É... Uma vontade de critério teu... As redes sociais... Às vezes eu não sou... Muito boa... Não acesso tanto... A Paola que faz a sua parte... É... A Paola... Então... E agora ela tá com o bebê... Deixa acertar comigo... Que depois eu mando uma mensagem pra ela... É... 35... Certo... 9... 9188300... Aí depois vocês puderem colocar na descrição do vídeo... Sim... Aí... Não... Fica o contato... A gente faz tudo... A gente faz... Casamento... Festa de aniversário... Faz batizado... Chá de revelação... O que precisar... Não... Maravilha... E a gente produz evento, né... Quem é de Botelhos... Se é a Prefeitura de Botelhos... A Prefeitura de... Campestre... Campestre... Caldas... Quiser entrar em contato... A gente leva... O Poçosburg... A Gastronomia Mineira... Pra essas cidades... Com o maior prazer... Tem que falar com o Zé Beto... O Zé Beto... Botelhos... É o dono da cidade... Fechou... Marcelo... Algum ponto a mais... Tranquilo... Fagner... Algum questionamento, Joutinho? Qual? O da vida... O porquê... Tinha que demorar... Duas horas e meia... Eu achei que ele ia perguntar... Onde que ia tomar o milkshake... Pra ele somar isso... É verdade... Também... Mas tá valendo... É um questionamento importante... Mas é o melhor... Porque é no American Shake... Que você tomou... Olha o teu concorrente... Apareceu o Sandro... Ele já tá revelando... É... Gente... Mas é isso... Esse foi o assunto de hoje... Eu tenho algum recado que eu posso... Sim... Não se inscreva... Não se esqueça... Não se inscreva no canal... Que você ia falar... É... Ato falho... Ato falho... Não se esqueça de... Se inscrever no canal... Então gente... Esse é o principal... O assunto de hoje foi... Eu espero que vocês gostem... E logo depois... Saem os cortes também... Não deixe de conferir... É... E ative o sininho... Que o João bem lembrou... E esse episódio... É... É porque um episódio vale a pena... É só isso que eu queria dizer... Que essa pena aqui na mão... O Wagner fica decepcionado... Quando eu faço isso... Mas tá valendo... Valeu... Sandra... Obrigado... That's all folks... Até a próxima... Tchau... Até logo... Tchau... 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 Tchau...